Então, 8 metros quadrados, não dá isso aí, 8 metros quadrados, 5 metros quadrados, 5 metros quadrados, você põe a 30, a 30 o que? O pano lá, a lona, 30 reais? É, mais ou menos. 3 vezes 5? 5 vezes 30? 150? 150. E o material? E a mão de obra deles vinha aqui, duas viagens que tem que vinha aqui. Ah, tem que pensar nisso tudo, né, avô? Então, porque eu não quero cair, sabe o quê? Que a pessoa depois fala, puxa, lá vem, faremos isso com o rapaz, agora dá mais. Ele vai vir aqui, vai vir aqui. Você se acertou com ele? Já.